Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre modelagem, modelando essa garrafa térmica que vocês podem ver aqui na nossa imagem. E essa garrafa tem alguns desafios que nós vamos ver mais à frente. Nós temos o desafio aqui da modelagem da tampa dessa garrafa. Essa tampa aqui é um objeto bastante complexo de se modelar pela aparência dele. E também temos outros desafios que é conectar a alça ao corpo da garrafa e outras partes da modelagem que eu vou mostrar para vocês também. Antes de mais nada, eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando no botão inscrever-se e também dando aqui o joinha caso você goste desse conteúdo. E vamos ao que interessa, vamos aprender aqui a modelar essa garrafa. Como sempre, eu já separei para vocês aqui algumas referências, então vou abrir aqui uma pastinha. Nessa pasta nós temos referências em perspectivas, para a gente poder observar os detalhes aqui da perspectiva. E temos também uma imagem bem lateral aqui para a gente poder criar a proporção dessa garrafa. Eu já expliquei para vocês em outras videoaulas como criar essa imagem de referência, como configurar ela lá no Photoshop. Inclusive eu estou com ela aberta aqui no navegador. Nós temos essa videoaula aqui que é especial em relação a esse assunto. Nós temos aqui como criar referências de objetos no Photoshop, onde nós aprendemos a como criar essas referências, essas silhuetas das imagens em imagem bem chapada, bem 2D. E depois nós transformamos essa silhueta através do 3DS Max. Nós transformamos em objetos 3D. Outra coisa também, nós já falamos sobre a modelagem de um modelo de garrafa. Nós temos esse modelo aqui, a garrafa térmica, que é um modelo um pouco mais clássico, um pouco mais comum. E agora nós vamos fazer esse modelo novo, que é um modelo bem mais avançado. Então vamos voltar lá, atenção, para o 3DS Max. A primeira coisa que nós devemos fazer é configurar as nossas referências. Então vamos abrir aqui um plane simples. Vamos posicionar o plane atrás do grid. Vamos tirar aqui os segmentos do plane para não atrapalhar na modelagem. E finalmente arrastamos a nossa referência aqui para o plane. Então vamos arrastar essa referência, nossa imagem da garrafa verde. E através dela eu posso modelar. Se for o caso, vocês também podem criar uma segunda referência que vai ficar aqui do lado. E nessa segunda referência nós adicionamos a imagem da perspectiva. Com essa imagem da perspectiva nós podemos olhar aqui de perto como que é o formato da tampa, da garrafa, o bico, a alça e assim por diante. Então vamos lá. Para a gente poder começar, vamos primeiramente acessar a vista front, o botão F, o botão G para ocultar o grid. E o botão J para tirar essa marcação que fica em volta aqui da imagem. Não dá para ver exatamente aqui. Mas se eu criar, por exemplo, uma tipote, vocês vão perceber que nós temos essa marcação aqui em volta, a esse quadradinho. O botão J desabilita ele. Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos novamente na vista front. Vamos criar aqui uma linha em volta desse objeto. Para ficar mais fácil de ver isso, eu vou copiar esse material lá para o nosso editor de materiais. Vamos pegar a ferramenta conta gotas. Vamos copiar o material que nós adicionamos aqui à nossa viewport. E nesse material, nós vamos clicar duas vezes sobre ele e vamos reduzir aqui a opaticidade para 10. E assim a imagem vai ficar mais opaca aqui na nossa viewport. Certo. Agora nós vamos fazer aqui a nossa silhueta da nossa imagem. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer essa silhueta ou contorno lá no Photoshop. Mas nós vamos fazer aqui diretamente dentro do 3ds Max. Então para isso, vou maximizar a nossa viewport. Vou simplesmente aumentar aqui a altura, para a gente poder ver aqui nos dois ângulos. E agora vamos vir aqui no nosso painel Create, Shape e Line. E vamos criar a nossa primeira linha. Observe que o desenho da garrafa, ela tem uma continuidade aqui em relação à tampa. Então nós já podemos modelar tanto o corpo quanto a tampa da garrafa. Para a gente poder ver isso, eu vou começar aqui por baixo, para ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou clicar aqui uma vez, vai criar a minha primeira linha. Vou clicar e arrastar aqui no corpo da garrafa, para criar uma curva de BZE, uma curva suave. Mais uma vez aqui, vou clicar e arrastar aqui nesse ponto. Vamos clicar uma vez um clique, para criar uma imagem em canto, uma linha em canto, aliás. E agora vamos criar aqui a tampa, vamos fazer o contorno da tampa dessa mesma garrafa. Vamos arrastar aqui para o lado, e clicamos com o botão direito do mouse, para poder cancelar. O próximo passo agora, é transformar essa linha em uma geometria. Para isso, vamos lá no painel de modificadores, modificador Little, vamos lá na letra L. Modificador Little, vamos vir aqui no Axis, no controlador Axis, e vamos posicionar em relação ao eixo X. Aqui no painel, nos parâmetros do nosso Lidl, vamos dar um Flip Normals, e um Weld Core, para poder fechar aqui, soldar esse buraco aqui em cima. Vamos lá na vista front, e vamos ajustar aqui, a distância do Axis, o ponto central. Então, vou ajustar mais ou menos nesse ponto. Veja que aqui acima, ainda está aberto. Então, vou fechar aqui para vocês verem. Vamos aproximar mais. E temos aqui, a nossa primeira geometria da garrafa. Com essa geometria, eu vou deixar aqui mais ou menos esse ponto. Vamos centralizar o eixo pivô, vou vir aqui no Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Object. Centralizamos o ponto de rotação e movimentação. E agora eu posso fazer os ajustes nessa garrafa. Antes de fazer os ajustes na malha dela, eu já vou criar aqui a alça da garrafa. Para criar a alça, vamos fazer o mesmo procedimento. Vista front, painel create shape line, criamos uma linha contornando aqui, como se fosse a alça da garrafa. Vou contornar essa alça aqui. Vamos clicando e arrastando algumas vezes, até criar esse contorno externo. Uma vez feito isso, vamos habilitar aqui a nossa linha para transformar ela em uma geometria. Para isso, vamos no menu Render, Enable em Render e Enable em Viewport. E assim transformamos a alça aqui em uma geometria. O próximo passo agora é trabalhar essa geometria. Como vocês podem ver, nós temos um tubo, mas eu quero um objeto mais quadrado aqui, mais retangular. Para isso, eu vou vir aqui em Sides, vou colocar 4. E na rotação ou ângulo, colocamos 45 graus. Temos esse novo objeto aqui na cena. Com esse novo objeto, vou reduzir aqui o valor Thickness, para poder afinar um pouco mais. E vamos aumentar o escalonamento aqui, em relação ao eixo Y. Vamos aumentar um pouquinho. E aqui temos a alça da garrafa, conforme a nossa imagem. Lá na alça da garrafa, vocês vão ver aqui que na base dela é maior. Não é tão fino quanto nós temos lá na nossa imagem, nesse modelo. Então, nós vamos fazer esse ajuste agora. Primeiro, eu vou converter essa alça como de Table Poly. Vamos converter esse objeto. Vamos selecionar aqui parte dessa base. Então, vamos lá na vista Front. Vou pegar a seleção aqui pela ferramenta Laço. Vai ficar mais fácil. Selecionamos aqui, pressionando o botão Control. Agora, vamos tirar essa seleção externa. Vamos fazer aqui a remoção dessa seleção. Veja que temos a parte interna selecionada. Aplicamos o modificador FFD 2x2. Pode ser esse mesmo. E lá na vista Front, selecionamos os Control Points do nosso modificador. Vou selecionar os Control Points da base. E vou movimentar aqui para cima. Mais uma vez, selecionamos os Control Points e movimentamos para cima. E já temos aqui a alça formada aqui no nosso modelo. Vou deixar ela aqui bem retinha. O próximo passo agora é fazer alguns ajustes nessa alça. Porque vocês vão perceber que ela está um pouco torta. Pelo menos a topologia dela aqui está bem torta. Então, para isso, vamos converter essa alça como de Table Poly mais uma vez. Vamos vir aqui nessas linhas laterais. E eu vou fazer aqui alguns ajustes. Primeiro, eu vou excluir essa primeira linha aqui com duplo clique. Control Remove. Control Remove remove a Edge e também o pontinho de Vertex. Mais uma vez, duplo clique e Control Remove. Vamos deixar essa malha mais simplificada. Vamos lá na vista Front mais uma vez. Vamos ajustar aqui a posição dos pontos de Vertex. Vou tentar juntar eles mais próximo que a base. E vejam que já melhorou bastante aqui o nosso modelo. Já temos aqui uma melhora bem expressiva. Então, continuando aqui, falando sobre esse modelo. Vamos fazer agora uma inserção de malha. Essa inserção de malha é relativa a essa parte interna aqui que nós temos no nosso modelo. Para poder fazer essa inserção, vamos lá na vista Front mais uma vez. Selecionamos essa parte aqui, essa parte interna da alça. Aparentemente está certinho. Vamos aplicar aqui um inset. Antes de aplicar o inset, devemos tirar essa seleção do fundo. Agora sim. Aplicamos um inset. Vamos inserir a malha aqui até determinado ponto. Clicamos em OK. Aplicamos agora um Extrude. Esse Extrude, vou colocar um valor negativo nele. Colocamos em 0. Depois negativamos esse valor. Perfeito. Clicamos em OK para poder confirmar. E aqui, na base dessa alça, podemos remover esses polígonos aqui, ou essas faces. Mesmo procedimento aqui acima. Podemos remover essa face. Vamos ver lá no nosso modelo agora. E vamos fazer agora o ajuste dessa parte aqui da estrutura da garrafa. Para a gente poder fazer esse ajuste, eu tenho que pensar como que eu emendaria essa topologia aqui do nosso modelo na alça. Para poder fazer essa emenda, primeiramente eu preciso aqui de um recorte no meio. E depois eu preciso ajustar aqui a distância dessas faces. Então vamos lá no nosso modelo. Eu vou vir aqui em Segments. Vamos colocar 32. 32 aqui aumentou bastante. Vamos reduzir um pouquinho aqui de 32. Quando eu aumento ou reduzo, eu consigo espaçar ou aproximar melhor aqui as divisões. Acredito que 32 aqui vai servir no caso. Nós temos que somente fazer aqui um recorte no meio da alça. Na base, eu também observo aqui que dá para fazer um encaixe bacana aqui. É só ajustar aqui a altura das nossas edges. Mas está tudo bem. Então vamos lá. Então o primeiro passo agora é juntar esses dois objetos. Então vamos converter esse litri como editable poly. Clicamos em Itet e juntamos aqui a alça. Uma vez feito isso, vamos dar aqui um ring nessa alça. E um connect. Mesma coisa na parte de dentro aqui da alça. Ring, connect. Depois, vamos remover aqui esses polígonos para poder fazer uma entrada dessa alça. Para a gente poder remover, eu vou dar um duplo clique. Vamos fazer um chamfer. Vamos fazer um chamfer um pouco menor. E agora podemos remover essas faces aqui. Damos aqui um delete. Selecionamos as duas bordas, tanto da alça quanto do meu modelo. E aplicamos um bride, ou uma ponte. E assim unimos a alça ao nosso modelo. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na base. Como eu falei para vocês, essa edge aqui, ela não pode existir. Então simplesmente vou descer aqui em relação à minha vista. Então vamos primeiro habilitar o edge constraint para não deformar o modelo. Vou descer aqui para junto da base. Aqui também eu vou descer um pouco. Selecionamos as faces, ou os polígonos, e removemos. Perfeito. E agora fazemos aqui uma conexão. Um detalhe importante aqui, que não dá para perceber nessa imagem, mas lá na imagem da perspectiva vocês vão ver, é que essa alça vai reduzindo conforme ela vai chegando aqui na base. É como se fizesse aqui um triângulo. Então nós vamos fazer aqui esse mesmo efeito, para deixar o modelo mais fiel possível. Então para poder fazer esse efeito, primeiro seleciono aqui a borda da alça. Selecionei a borda, vamos vir aqui em Control Polygon, e vamos executar aqui alguns grounds, para poder selecionar nosso modelo. aplicamos o modificador FFD 2x2, e reduzimos aqui os Contral Points da base. Então vamos selecionar primeiro os Contral Points, e agora reduzimos o escalonamento. E vejam aqui a alça, agora ela vai ter o mesmo efeito lá do nosso modelo real. Daniel, precisa fazer mesmo esses detalhes? Não é só conectar não? Bem, é interessante fazer detalhes, tá? Quando você está modelando, para você criar o modelo mais fiel possível com o modelo que você deseja criar, você tem que fazer esses detalhes, é interessante. Então vamos lá. Continuando, vamos converter o nosso objeto com o MediTable Poly. Agora o encaixe, ele muda um pouco, como vocês podem ver, nós temos um encaixe um pouquinho diferente, mas não vai ter muita influência não. Então primeiramente aqui eu vou selecionar essas Edds do topo, selecionar aqui as duas. Vamos reduzir o escalonamento, lembrando que nós estamos aqui com o Edge Constraint marcado, para não deformar o nosso modelo. Reduzimos aqui o escalonamento. Aqui eu vou reduzir também as Edds externas, para não deformar muito o nosso modelo. Vamos centralizar aqui o nosso deformador. Ok. Aqui também eu vou fazer um pequeno ajuste. Acredito que aqui esteja bom. Já podemos fazer aqui a seleção da borda, e depois um simples Bride, para poder fazer a união. Vejam que o Bride, ele deu uma torcida aqui. Então primeiro eu tenho que conferir aqui a quantidade da minha borda. Então eu tenho aqui um total de seis Edds selecionadas. E aqui nessa outra borda, eu também tenho a quantidade de seis Edds. Então está tudo ok. O que aconteceu aqui é que o nosso Bride, ele deu um giro. Então eu vou habilitar aqui o Bride Settings. E aqui nós temos a torção do Bride. Então eu vou reduzir a torção aqui para 1. Clicamos em OK. E agora funcionou perfeitamente. Se eu aplico o Turbo Smooth, vamos aplicar o Turbo Smooth aqui para ver se vai deformar muito o nosso modelo. Visualmente não deforma muito. Depois nós vamos ajustar essas quinas aqui também, para deixá-las mais arredondadas. Então voltando aqui no nosso modelo, vou deletar o Turbo Smooth. Agora aqui na base, não sei se dá para perceber nessa imagem, mas nós temos aqui um efeito sinuoso aqui na base. Não dá para ver direito nessa imagem, mas nessa daqui já dá para ver um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Então, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.